Cacique Serenegui representa! Nós somos povo ordeiros, povo obediente, nós somos no vandalismo, nós não fazemos isso. O presidente do PL, o Valdemar Costa, vai fazer pronunciamento. Diz que ele vai falar, ele para a imprensa. Vamos esperar o que ele vai falar. Se ele falar alguma coisa errada, e nessa semana promete o poder soberano de nós... Mas ele vai falar com nós agora, ele não vai falar com o presidente. Entendeu? Nós temos que ter estratégia também. Nós não podemos fazer coisa errada ou obrigar, igual os outros petistas que fazem. Vamos obedecer. A partir do momento, né, estourar o limite da obediência, nós fecha o S&T. Quai, seu app de vídeos curtos.